Eu quero serrar, eu quero já, eu quero serrar já É o prefeito ideal que essa cidade aprovou A zona norte da Pucelha, a zona leste e a sul também No centro, na zona oeste não vai ter pra mais ninguém Então vem Pucelha, já São Paulo inteira vai cantar Eu quero serrar meu prefeito Eu quero serrar, eu quero já Eu quero serrar já Eu quero serrar já Eu quero serrar, eu quero já Eu quero serrar já Eu quero serrar já Quero José Serra pra São Paulo avançar Pra gente seguir em frente pra crescer e prosperar Sempre mais, sempre ali no Serra posso confiar Tô com serra que é do bem, eu quero serra, eu quero já Eu quero serrar, eu quero já Eu quero serrar já Eu quero serrar, eu quero já Eu quero serrar já Eu quero serrar já Serra já